Olá, seus nomes de Arredores, eu sou a Nicola Dias, sejam bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo. Vamos estar aqui a fazer um pequeno unboxing, aqui do primeiro fachículo destas figurinhas do Street Fighter, que neste caso é o Rio. Portanto, vamos lá aqui ver como é que é a figura, como é que é tudo e vamos fazer aqui uma mini review, unboxing, coisa. Vamos lá aqui fazer o mundo, mas que vamos começar aqui pela... Opa! Vou tentar de puxar por aqui. Claro que o Yashin vai ver o que é que se estava. Ok. Estamos a ouvir. Não é para comer, eu. Não, espera bem. Agora, agora, está aqui. Não é para comer. Ora, muito bem, então temos o livrinho, é isso. Uau, riu, claro. E a princípio, o guerreiro errante. Muito bom. Personagem, Street Fighter, Street Fighter Alpha, Street Fighter, Street Fighter, Street Fighter. Pronto, fantástico. Todas as informações. Uau, um póster. Mais coisinhas. E aqui temos o que gostei. Uma felicidade, é isso? Figuras de coleção. Temos aqui uma formação. Reservo já. E um póster todo chique. Bem, o boi é grande. Mas está muito giro, póster. Muito giro mesmo. Será que tem a parte de trás? Diz que vai ser que são os próximos fechitos, né? Vê aqui. E agora, deixa eu ver se eu deixo um link. Ken, Goyle, Sagat. Não sei se são os próximos fechitos. Muito bom. Desenho da aqui, o próximo treino. Lá está, a Shumlee. E aqui, os brindes. Coleção oficial. Figuras de coleção. Isto é para subscrever, claro. Make sense. Ok. E aqui, a figura, que é o mais importante, como é óbvio. Vamos lá, abrir aqui. Vamos lá, abrir aqui. Não, parece ser muito boa qualidade. Aqui, a dizer, lá atrás, Rio. Capcom. Portanto, assim. Olha lá, tem o detalhe da fita. Isto é tudo pintado à mão. E temos aqui uma fita cheia de detalhes. Deixa eu me lá desviar isto, que é para isto focar num rio. A fitinha cheia de detalhes. Quero a fitinha. Mostra a fitinha. Mostra. Isso, mostra a fitinha. A fitinha cheia de detalhes. Isto, tipo, não é tão muito detalhado a ti. Estou aqui a fazer o Radooken. Lançá-lo. Focac, foacac. Focac. Focac. A cara está um bocadinho estranha, não é? Mas... Em termos de qualidade, isto está muito boa. Está mesmo muito topo. Principalmente pelo preço, como sobre 2€. Literalmente. Um ano de novo. Portanto, sim. Muito nice. E foi este o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem. Deixem o vosso like, comentem-se, subscrevam o canal e ativem o sininho das notificações para o próximo vídeo, pessoal. Até a próxima e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho